Em 7 de setembro de 1822, o Brasil livrou-se da condição de colônia, conquistando sua independência política. O movimento de independência foi o resultado de uma forte reação nas camadas sociais mais abastadas às pretensões e tentativas das cortes de Lisboa de restabelecer o pacto colonial. E há 190 anos, todo o povo brasileiro festeja essa importante data. Os januarenses acordaram cedo para comemorar o dia da independência e lotaram a principal avenida da cidade para assistirem o desfile cívico. Como todos os anos, a programação foi aberta pelo tiro de guerra. Seguidos da Polícia Militar E ainda o Corpo de Bombeiros. E depois, foi a vez das escolas. Exibição das Luanesas Fecha que é o nosso palanque Os anjos, né, petel, significa esquerda palestel, então, participação dos anjinhos, né, do petel. Os anjos, né, petel, significa esquerda palestel, então, participação dos anjinhos, né, do petel. Os anjos, né, petel, significa esquerda palestel, então, participação dos anjinhos, né, do petel. Os anjos, né, petel, significa esquerda palestel, então, participação dos anjos, né, do petel. Os anjos, né, petel, significa esquerda palestel, então, participação dos anjos, né, do petel. Opa, o chão, né, do petel. Opa, o chão, o coach, né, do petel. Opa, o chão, o chão, o chão. Muito importante esse dia 17 de setembro, porque a libertação da nossa pátria é muito importante. Está maravilhoso, bem organizado, muito bom mesmo. Aí eu sinto até a saudade, sinto assim, na alma, no coração, o ardor da pátria, o amor da pátria, o amor da minha cidade, o amor pelo Brasil, pelo meu povo. Mas tem muitas coisas também que a pessoa desejava. Eu não sei pra que é que passa essa mensagem mostrando frotas de carro. Uma coisa que é do povo, é do Estado, do Governo Federal, do próprio bolso do povo de Januária que paga imposto. Palhaçada. Eu não gostei, foi disso. Mas o resto está tudo lindo e maravilhoso. Olha, eu estou achando uma coisa muito linda, muito importante. É um dia especial, né, para todas as empresas das escolas, dia de guerra, polícia militar. Estou muito feliz de estar aqui, eu adoro vir o desfile do 7 de setembro. Tem um ano que eu estou morando aqui e aí eu estou muito feliz de estar prestigiando esse evento aqui novamente na cidade. É muito feliz que a gente sente o gosto quando a gente desfilar, viver as pessoas novas hoje, né. É bacana demais.